O Sebrae apontou que mais de 600 mil empresas fecharam no Brasil. Esse é um cenário muito desesperador. E o pior de tudo é que a crise ainda não acabou. O que me deixa preocupado é que muitas dessas empresas ficaram realmente impedidas de operar. Isso é o principal ativo, a sua força de vendas externas. Muitos líderes não souberam adaptar esse momento que você está em quarentena à necessidade realmente da sua equipe visitar clientes, sair para a rua, etc. E eu não gostaria que esse tipo de problema acontecesse com você. Agora, mais do que nunca, é preciso muita produtividade, muita produtividade, e você conseguir fazer mais com menos. Por isso, eu vou deixar aqui quatro passos que eu considero fundamentais para essa retomada da sua equipe externa. Se você seguir apenas um deles, já vai dar muito resultado. Eu quero que você conheça o curso Gestão de Equipes Externas 2.0. onde eu trago realmente aonde e como a tecnologia vai fazer diferença na gestão da sua equipe. Tá legal? Então, clica aqui e conheça.